Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim Sabe de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és quem a minha alma esperou A ponte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador A ponte da vida que me encontrou Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu A sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu Água que jorra sem fim Sabe de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes Aleluia Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és Tu és Tu és O Rei a minha alma esperou A ponte da vida que me encontrou Tudo é Tu és É Tu és Tu jest O Rei a minha alma esperou Tu és A ponte da vida que me encontrou É tudo onde Deus nos ensina O meu Salvador Me dá de viver, pois tenho sede Não quero mais dar reencontração Não precisarei aqui voltar Pra minha sede satisfiar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Cabe te dizer, pois tenho sede Não quero mais dar reencontração Não precisarei aqui voltar Pra minha sede satisfiar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu é quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou É tudo onde Deus nos ensina O meu Salvador Tu é quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou É tudo onde Deus nos ensina O meu Salvador Quero beber do meu rio, Senhor A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou É tudo onde Deus nos ensina O meu Salvador A fonte da vida que me encontrou